Galera, paz e graça que é o Cleirão de Deus do podcast do Sucesso e hoje estou aqui no DS assessoria do meu amigo Daniel Santana junto com o Leandro e está na promoção do certificado digital. E aí Leandro, qual que é o valor meu brother e até que dia que vai estar? O valor é R$ 90,00 o certificado RCMPJ com validade de um ano, Cleis. De um ano? Até o dia 31 de março. Leandro, fala para a galera o que mais vocês fazem aqui do serviço? Que a gente faz o certificado, imposto de renda, ITR, regularização do CPF, diversos serviços junto a Receita Federal. Galera, está aí ó, promoção até o final do mês, é o dia 31, R$ 90,00. Aproveite, aqui no meu amigo Daniel Santana, grande empresário de Morrinhos e DS assessoria que fica situado na Rua Barão do Rio Branco em frente ao Vatibúptido em Morrinhos, Goiás. Galera, tchau, valeu, tchau, tchau.